Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, é com muita alegria que a gente recebe uma bela delegação do município de Resende, liderada pelo prefeito que aqui está, Diogo Baleiro, e os três vereadores, Davi, o Sandro Riton e o Odair Osório, todos eles estão vindo à Brasília, como sempre, neste momento em que a concentração de recursos, os nossos impostos de todos os brasileiros, ficam aqui na capital federal em Brasília, o prefeito com as suas demandas, com o seu desafio nesse início de mandato, vem aqui em busca de emendas parlamentares, em busca dos programas de governo junto aos ministérios, e nós queremos dar boas-vindas à Resende, a esta casa, e dizer que cada um de vossas excelências terão aqui, na bancada dos deputados federais do Estado, toda a quiescência para ajudar a Resende, de melhorar a cada dia a vida do seu povo, aquela bela cidade, naquela região tão bonita do nosso Estado. Bem-vindos à Brasília e que sejam dias muito frutíferos, bem-vindo a todos vocês. Muito obrigado, presidente.